oi gente essa camila louris e esse é o meu o seu o nosso 24 horas joga ela joga só de sacanagem ela joga ela joga nunca mais eu vou dormir o que o que é isso em 24 horas a gente precisa aprender a fazer 24 horas tem tanto tempo que nós temos que aprender a falar a reclamação a música muito antiga a gente tem que atualizar a então vou precisar músicas novas mas por enquanto com essa beleza porque agora 24 horas estão voltando é verdade atualizar já comenta aí o próximo 24 horas que vocês querem às vezes a música legal justo justo eu quero saber que isso é a primeira vez está com a gente lentinha jj luiz a filipe e eu estamos no 24 horas no hotel cinco estrelas então eu já já tiro aí de cena que nós nunca mais vou dormir vamos dormir sim gente vamos ver se porque nós estamos no hotel cinco estrelas na suíte master presidencial gente o nome dela o nome da suíte é suíte presidencial real o que é real é mais do que a presidencial gente pra quem for vir em belo horizonte ou for também daqui às vezes que é passar uma noite no hotel top hotel ouro minas gente não falou da gente muito artista já estava lima enfim eu sabia que a de novo fato eu queria dizer que a ilha nunca nem entrou no hotel nunca nem entrou no hotel mas não na suíte master então vou conhecer agora e vocês vão com a gente também fala isso 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 então vamos entrar mais antes deixa o like se inscreve no canal e ativa o sininho de dedicação para perder nenhum vídeo se perdeu passar maratona camada loura e nós temos três dias por dia sábado domingo o luiz tá brincando a gente tá achando que é usar kikô de gemes em ação né nossa é doida para refutar vocês refutar nosso ainda vem que o luiz quer refutar a gente a gente girou 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 e pensou pesquisei depois de pesquisas e pesquisas a visita real mobilizou a capital a rainha elizabeth veio mesmo não a rainha elizabeth não mas foi uma a vizinha caramba do rei alberto e da rainha elizabeth nossa ó gente são duas horas que é o horário que é o check-in do hotel né e o horário do check-up é meio-dia porém pessoal aqui a gente conversou que como é 24 horas a gente precisava então a gente tá aqui ó uma duas três quatro cinco seis estrelas ahhh a sexta estrela muito obrigada bom gente então primeiro 24 horas está começando duas da tarde a gente nem começa comendo todo mundo já almoçou a gente trouxe algumas guloseimas vamos subir para o quarto porque eu tô curiosa e vocês também então bora ó partiu cara no último né olha isso gente 25 horas agora o medo começa ó olha nossa olha gente olha ali o pessoal olha olha os jogadores ali cadê é um time de futebol aqui hoje a seleção brasileira fica aqui toda vez a gente parece que eles estavam fofocando no colégio ele salvou todo mundo só é não é a gente vimos que é olha chega amor como que a pessoa constrói isso aqui velho é bizarro é sério ele que é arquiteto que sabe liga o projeto é tudo velho olha mais gente ali do time menino tem medo olha isso aqui vem cá olha aqui ó olha daqui ó mas dá muita vertigem olha nossa dá muita vertigem nossa gente se liga a porta do quarto ó como é que é aí a gente já começa com a porta do nosso diferente ó ela é dupla ó vamos entrar então meu Deus tan 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 caraca nossa as malas estão aqui gente olha o cara trouxe olha o cara trouxe que top nossa é muito grande meu Deus que cheiro desse caraca gente é muito macia eu vou dormir no sofá que delícia o Felipe já tá procurando o quarto dele não pera aí não dá muita seriedade gente não tem uma vibe real é rainha não não ó então vamos na tour vamos na tour ó a gente começa aqui com uma salinha ó temos aqui essa sala o que que é aqui banheiro com fazer xixi banheiro com fazer xixi banheiro com fazer xixi e não faço comida ah claro que não do mole ele fala se tem nada a ver aqui temos a cozinha gente a cozinha tem tudo ó caneca café fogão ai eu amo será que tem panela? é mas não adianta se não tem panela tem gente dá pra você cozinhar pra nós gente eu tô em casa tchau 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 meu nome é a vibe de ser alugar e ficar tipo um mês quer é que e aqui como aqui? comecei um pouquinho caro ali tem que ficar um mês quando você é rainha? dinheiro não importa né ó a gente colocou uma sala aqui ó aqui está na sala ah chega da sala ai é verdade olha só isso aqui é uma vibe essa aqui é uma vibe diretora de escola é uma vibe diretoria né diretoria não é diretoria mesmo carrossel Gente, a diretora do caloceiro é assim. Gente, ela tá, ela tá. Não tô, não tô. Gente, eu tô amando os sofás, eles são gostosos, tipo assim, enveludado. É muito cheiroso, eu não sei o que tá acontecendo com esse cheiro maravilhoso daqui. E olha a vista, gente, olha a vista. Vista da cidade. Vista, é. A vista da cidade, ali é o shopping. Eu amo vocês. Aqui vai ser nosso jantar. Aqui é outra porta. Nossa. Ele assustou, assustou. Nossa, eu não assustava. Bom, o que temos aqui na primeira porta? Aqui temos um corredor de que o Luiz falou que ia dormir. Ah, boa, Luiz. Bom, eu gostei dele, a proposta aqui desse cantinho. Sejam bem-vindos ao primeiro quarto. Ah, dentro de um quarto. Primeiro quarto, dentro de um quarto. É porque a gente alugou a casa. Deixa eu ver, a gente... Não, tá uma casa mesmo. A gente entra aqui, olha, eu... Olha aqui, tem uns negocinhos aqui, ó. Dental kit, gente, tem kit dental. Eu entendo. Na presidencial. Eu vou me encomendar três. Gente, eu adorei. Olha aqui, kit barba, kit barba. Aí tem toca de banho, kit barba. Vou fazer a minha barba. Boa, boa. Aí temos aqui, ó, o chuveiro, então. Boxing, o negócio de fazer xixi e totô. Ó, tem roupão. Gostei, achei chique. Não, a cara do Jean já colocar isso daqui é boa. Enfim, aí entrando aqui, ó, a gente tem a primeira... Primeiro quarto com cama. Vai, deita aí pra ver quantas pessoas cabem nessa cama. Eu acho que cabem umas quinze. Vem, gente. Uma, duas... Se cabem vocês dois. Cabe mais do que quatro. Cabe o Jean, velho. Jean, vem cá, cabe você aí. Pronto, entrei. Cinco, é. Com Judas. ahahaha! Não vou contar mesmo. Você EVA VOGA ESTÁ ABLE��... Caramba. Ai, ele colocou! Ele colocou! Ele colocou! Hahaha! Hahaha! Um beimento porque esse? Ah, esse ficou um pequenininho. Juntou, ele tá mostrando seu peitoral aqui, ó. Tranquilo. Bom, saindo então do primeiro quarto. A gente tem um segundo quarto, parece. Agora é o principal, né? Tá trancado. Ah, o Luiz já tá aí. Ah! Agora esse é o principal. Foi mal, Luiz. Botei a culpa em você que era mais fácil. Essa é a Switch Master. Uuuuh! Mentira! Gente, parece que tem uma piscina. Não, não é possível. Ah! Ah, é uma piscina! Vê se é aquecida! Ô, Céu! Gente do céu! É aquecida! Vê se é aquecida! Vê uma saura! Eu amo! Tem que pegar o sol! Gente, eu amo! Gente, ele já tá secando o cabelo dele! Podem ficar à vontade, tá? Gente, olha esse banheiro! Caraca! Open banheira! Eu amo! Gente, eu amei. Olha esse espelho limpo. O meu lá de casa é todo cheio de sujeirinha. Dá pra gente tirar foto assim. É só... Despera, espelho meu. Existe alguém. Ai! Eu juro por Deus! Galera, eu juro por Deus! Esse senhor que vinha muito a cara dele. Será que ele foi abrindo aí? Ele fez tipo assim ali. Ele fez esse senhor ali. O quarto, gente! Agora é o pá! Vocês estão preparados? Tcharam! Olha isso! Galera! Tumba! Olha isso, mano! Essa cama é king size. Nossa, toma, amigo! Segura aqui. Porque eu vou... Você for o seu momento. Se joga, se joga. Que feliz! Nossa, velho! Vai, pule! Gente, é perfeita. É muito boa essa cama. Nossa, dá pra ir pra vocês muito de boa, cara. Ela te abraça, ela te abraça. Dá pra nós dormir aqui. Dá pra eu e a Carlos dormir aqui de boa. Ah, não! Ele vai dormir aqui, ele vai, não. Quem vai dormir aqui? Eu. Eu queria dizer que nós vamos tirar agora todas as coisas que a gente trouxe de comida e afins. Mas depois eu vou bem pegar minha piscininha, viu? Você vai nadar comigo? Gente, juro. Com essa água aquecida. Com essa água aquecida. Tá bom. E eu quero muito. Ó, sabe uma coisa que nesse quarto tem diferente de todo mundo? Tudo bom. A gente pede as coisas pelo telefone. Mentira! Ah, existe! Eu acho que... O que é isso? O que é isso? Ó, aqui, do lado de todas as camas, tem tipo um QR codezinho que a gente coloca. E entra no WhatsApp. Ó, gente, na minha mala eu trouxe duas águas, uma coca e um Kit Kat. Dá pra sobreviver, todos nós? Sete pessoas? Olha o que eu trouxe de comida. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Ei, essa mala é minha. Tá com água agora. Êêêê! Já tô até vendo minhas roupas. Ó, ó. Aêêêê! Ah! Não! Olha só, olha só, né? Essa é uma mala. Deixa eu ver, deixa eu ver. Mala de comida. Hum! Inclusive, a mala é comestível, tá? Olha! Ah! Manda de outro mundo pra você? Ah! Financiê! Ai, que delícia! Eu amo! Uhul! Família Lourdes! Família Lourdes! Família Lourdes! Agora dá pra sobreviver. Agora dá. O nosso frigobar que a gente vai fazer aqui agora. Nossa, que isso? Que coisa linda! Você trabalha com isso? Eu faço, né? Gente, olha isso. A gente organiza as coisas aqui. Tudo organizadinho. Ó, todo mundo já pronto pra piscininha, gente. Olha aqui. Isso aqui? Pronto pra piscina. Pronto pra piscina. Pronto pra piscina. Pronto pra piscina. Com outro boletão. Te chamo pra piscina. Que? Bom dia! Bom dia! Ô, gente. Nós ainda vamos conhecer a piscina do hotel também, tá? E aí, Jean? Tá boa? Tá. Tá boa? Vocês dois são patrão. É. Os patrões. Eu tô aparecendo a vista. Só quem entrou um negócio ali no verão. Olha, gente. Que delícia! Mas água quente... Eu tenho uma coisa com água quente. Vamos ver se vocês concordam comigo. É coisa de 10 minutos no máximo. É. Você é de salirma. Você fica chateado, né? Você é de se relaxar. A pressão cai. Mas, assim, confesso que se fosse gelada, não entraria, né? Então, ainda bem que era quente, porque tá frio. Agora, a outra ali, ó. Sabia que nós ia vir pro hotel 5 estrelas e não trouxe um biquíni. Não, mas é. Um short. Ai, que entra de calça branca. Não, mas tem piscina lá embaixo. Isso aí, de fato. Parabéns, ouro-minas. Uma piscina dentro do quarto é fenomenal. Glendinha vai entrar. Ai, gente. Nossa. Tá bom. Vou te falar, gente. Já se passar o 10 minutos eu não enjoei, não. Acho que eu vou ficar mais. A capa que é isso. Inclusive, Luiz, se quiser vir fazer uma massa... Jean? Sim! Massagenzinha? Ai, que delícia. Eu faço em você depois, prometo. Olha que entrou, gente. Gente, que delícia. Tá muito gostosa. Não tá tão, gente. Tá quentinha, tá gostosa. É, tá aquele quente chuveiro. Não tá de... Dá pressão caro. Isso, não tá, não. Tá morninha, gostosa. Olha isso que o Jean descobriu, gente. Não, eu não descobriu. Foi você? Eu falei, amiga. Aperta aqui, né? Aperta aqui, né? Igual mesmo? Ó, vou falar com vocês que... Gente, eu passaria a tarde... Eu vou passar a tarde fácil. E a noite? Porque imagina essa água quentinha a noite também. Com uma musiquinha, gente. A noite a gente podia ir na piscina lá de baixo. Porque lá de baixo, você deve ter a parte quente também. Gente, eu vou fazer massagem lá de baixo. Ai, ó. Nossa. Anima. Agora a sauna tá quentinha lá, ó. Vai lá, Jay. Vai lá, Luiz. Vai lá, Luiz. E aí? Muito quente? Não. Você não gosta dessa sauna, não? Não. Pai, então por que você tá entrando? Que lento. Tempo do pessoal. Olha, eu só não vou entrar... Eu sou piolho de sauna. Eu, a Blenda e a Ayla. Não, eu sou de maquiagem. A gente só não vai entrar porque nós três colocamos hoje, gente. Hoje, hoje, hoje. A gente colocou aqui, ó. Velho. Cílios. Cílios fiofio. E aí, acabou de ser isso, né? E aí, se a gente entrar na sauna, eles vão, ó. Um por um, assim, ó. Tchau. Mas eu tô quase, viu? Aí, a gente só não vai por isso. Bom, gente. Saímos aqui agora da piscina. Eu retiro o que eu disse sobre a piscina ser quente e abaixo a nossa pressão. Tá perfeita. Temperatura perfeita. Acorda, menina! Vambora, vamos comer. Felipe pediu coisa pra gente comer? Café da tarde, né? Café da tarde, né? Vamos lá. Ai, eu tô com você rica. Nossa! Que que é isso? Que que é esse lanchinho da tarde? Que que é? Mano, 4 e 41 e nós estamos com um lanchinho janta. Esse é um verdadeiro brunch. Olha esse daqui, ó. Que que é isso, Felipe? Frango com catupiry. Aqui, batata frita, pizza, misto, batata, bolinho. E aqui? Que delícia! E aqui? Entradinhas. Entradinhas e afins. E aqui? Que que é aqui? Aê! Vidro! E aqui? E aqui? E aqui? Nossa, eu quero essa batata frita. Essa pizza. Tá, tipo, surreal. E essa batata. Não, é a melhor batata que eu já comi na minha vida. Não, não. Melhor bolinho de batalhau que eles já comem na minha vida. Gente, se não tem copo lá, é só taça. Nossa, é chique. Gente presidencial, meu amor. É isso. Tem suco ainda, amor? Gente, a gente tá tipo assim, ó. Igual o pinto no lixo. Por que que eu tô falando? Pinto no lixo, eu nunca vi. Pinto no lixo que é pelizão, entendeu? Ficou bobo, não é não? Mas nunca vi um pinto no lixo. Nem é da linha. Porque o lixo é muito grande, o pinto é pelizinho, não? Por isso que você nunca viu, cara. Ó, gente, estamos indo agora pro heliponto do hotel. Então, ó, quem for chegar de helicóptero aí, ó... Quem for chegar de helicóptero aí, ó... Amém. Quem tiver chegando de balão também dá. Vambora ver o pôr do sol do heliponto. Ó, gente, agora estamos indo. Dá oi. Ele tá levando nós. E aí, galera? E aí? Subiu mais uma? Ó, chegamos aqui. Agora... Ih, estamos chegando. Nossa! Chegamos no finalzinho dele, mas chegamos. Chegamos no finalzinho dele, gente, mas chegamos. Olha. Olha. Aqui é loucura. Que lindo. A vista da cidade, ó. Top. Top, top, top. Faltou alguém de nós. Ô, gente, falaram isso. Alguém tem que entrar pra família Lourdes, que sabe tocar violão, né? Claro, não. Todo rolê, nossa. Eu aprendo, gente. Ah! Eu aprendo. Fala na cara, então. Eu arrependo. Porque eu não sabia, senão tu tinha trazido uma pipa. Imagina soltando uma pipa. Sem fio, né? Na moral. Sem fio, velho. Entendeu? Não vai ter ninguém que vai chegar aqui no alto pra tipo, bater. Verdade. Às vezes você olha lá em cima. Bora, então. Bora descer, bora descer, bora pro quarto, porque nós temos muitas competições pra fazer ainda do 24 Horas. Trouxemos jogos. Se não mostramos pra vocês, vamos mostrar. Verdade. E temos que fazer tour pelo hotel ainda, né? Que nós almoçamos lá embaixo. Ó. A Glendinha vai pedir água em inglês. Vamos ver se vai dar certo. Porque o hotel seguinte, os pessoal só fala inglês, né? A gente pode tentar explorar. Vamos tentar, né? Então vamos. Mariana, recepção. Boa tarde. Hi. Hello. Can you give me some water? Boa tarde. Hi. Hi. Hello. Puxa. Hello. 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 How are you? I'm fine. Thank you. Can you give me some water, please? For? Ok, ok. Thank you. Bye. Que gracinha. Ela falou direitinho. Ó. Ó, bonitinha. Ela falou assim, claro, leva água assim, quantas que você quer. Agora é o seguinte. Eu quero... Seguinte, seguinte, seguinte. Agora é o seguinte. Você vai ali e vai conversar com o Jean em inglês. Vai lá. Hi. Hi. How are you? Jean Felipe. I asked. How are you? You go to me. I'm fine. And you? I'm fine. Thank you. How are you? You go to me. I'm fine. And you? I'm fine. Thank you. Oh. How old are you? You go to me. Hey. 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 Vamos voltar para o português. As águas chegaram. Agradeço a inglês, hein? Vai. Hi. Hi. Okay. I'm fine. Pode ser? Pode, pode. Thank you so much. Você falou o quê? Thank you. O Luiz foi eu falando, sorry, thank you. Thank you. Gente, eu fui deixar meu celular carregando ali no quarto. E aí, a Glenda e a Ayla estão na piscina só. Vocês estão entendendo. Eu vim aqui, eu vou pegar a Nerf e vou atirar nelas. Ai, meu Deus do céu. Mano, como é que a gente destrava aqui, mano? Na moral, esse treino vai, olha. Como é que é? Como é que é? Aqui, aqui. Agora tá destravado? Não tá, caralho. Não tá, caralho. Isso aqui gatilhou? Não tem bala. Vê se tem bola. Aê! Ele voltou! Que burra! Eu já tava longe. E dei aqui. Pera, pera. Dei um tiro, calma, calma. Tira de lá, tira de lá. Vai, calma. O cara quer? Eu tiro? Ó. Parece uma roupa em cima da cara. Que isso? Que isso? Que isso? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Amigo. Que 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 ia acontecer? Que que ia acontecer? Ah, que que ia acontecer? Que legal pra caralho! Vambora. Vamo nas meninas agora. Cês tão na parra, hein? Saiu pela janela, eu acho. Saiu pela janela, eu acho. Eu acho que saiu pela janela, gente, juro A água tá boa Mano, eu acho que a bolinha saiu pela janela, mano Caraca Diz que vai malhar Pegou até barrinha de cereal pra comer Pra poder ir pro treino Não é barrinha, não Pegou o Kit Kat? Palhaço Ai, nós estamos indo de companhia Estamos mesmo Avisei o povo lá e eles falaram que vai vir Olha Eu vim pra academia Olha, aqui no primeiro andar também tem Restaurante Tá, no primeiro andar Mas a gente não tá no térreo Ah, aqui é onde é o café da manhã Café da manhã, vibes romântica Ó, tem área de lazer Aqui é o laser As lazer estão aqui, ó Uma mesinha pra jogar um buraco Uma sinuquinha De massagem Primeiro socorro Tem um tipo de futebol aqui Eu acho que eles estão todos virando lá Aí, ó Ah, piscina Conheceu uma piscina Eu lembro desse hotel aqui, gente Eu gravei um vídeo aqui Fomos num hotel cinco estrelas, ó Uma furosinha Parece que é quente também A piscina é, vê aí É, igual lá em cima Igual lá em cima? Hum, delícia Quase da pandemia Outra tá podendo usar a sauna E aqui é a academia, ó Academia é boa E aí, vai? Ah, gostou Ou vai pagar de ego agora Vai, começa aí Toma Só o seu personal Do outro Desce Um Dois Três Quatro Cinco Aê Nu Mostra seus braços agora Nossa, já tá gigante Só Que isso Ó o outro, ó Vai dar crise de riso No meio da academia, hein No meio da esteira Você vai ver Descalço Descalço Por causa de confusão E aí, já resolveu? Já resolveu Você já Cresceu? Cresceu? Boa Já pode ir embora O quê? Já pode ir embora Vambora, então É, mas a noite, né É porque agora tá no momento, né, gente Ó, são quantas horas? Horário de malhar 7 e 12 7 e 12 Horário de malhar Horário de malhar Já de janta? Já das 8, 9 Ó, jogando a sinuquinha Sozinho Não, tô jogando com um amigo Ele foi lá no quarto dele Da mãe dele Ah, entendi Falar que ele tá aqui Vamos jogar de dupla Vocês dois versus nós dois Confira Mas se eles avançarem O moleque vai chegar aqui Não vai ter entendido nada Aqui, ó Vai nessa aqui, ó Essa daí Essa daí não pode acertar Vamos lá, onde? Oi, gente Até indicar o seu vinho Chegaste Chegamos, ó Gente, eu pego Posso falar? Olha você Ó, não volta não Como assim? Peraí, peraí Ó, deixa eu falar uma coisa Com você O que que quer fazer? Olha, eu queria dizer Que vocês deram o mole Saiu da piscininha de vocês Oi, gente A cadeirinha tá lotada O Jean não malha Se tiver muita gente Na cadeirinha Não, a gente vê É você malhar Por que, Jean? É porque eu sou Eu não me misturo, entendeu? Gente, agora é sério Nossa, que... Ah, não Você é para de... Tem que ir na academia Meia noite, então Que não tem ninguém, né? Pois é, é, vai Por isso que eu vou... Meia noite Sabe o horário que eu vou na minha academia? Meio dia Porque ninguém malha meio dia Eu sou o único retardado Que malha meio dia Eu vejo aquele se alto Que é isso? Ó, diz o Dumont Que aqui tem o espaço Kids Ou seja Jean, achamos seu lugar, mano É, espaço Kids ali Mentira Ah, sabia que ia ser de alguém Ele roubou o meu já uma vez Ele não me devolveu, viu? Jean, Jean É Ó Tem escalada, tem escalada Vai lá, Jay Vai, Glendia Ai, que legal Será que eu consigo? Nossa, é muito difícil Jean, hein? Vai, a mão pra você Que ganha, quer Que graça, Jay Por aqui temos a Ayla Colorino Bonitinho Por aqui temos o Dumont Na barraquinha Olha o que que tem também Balançando, balançando Balançando, babolê Balançando, babolê Vai lá ouvir, gente Minha música Ó, queria de aí, ó Ó, aqui Tem várias salas e afins É, igual o pessoal explicou pra gente Aqui o pessoal aluga muito pra Quando vai à empresa Vai alugar pra falar alguma Fazer alguma sala de reunião Ou então Pra poder fazer também convenção Que é tipo uma comemoração mesmo Mais básica Lá no primeiro andar Que é o andar da recepção E tudo mais Nossa, gente Olha que chique esse hotel Dá vontade de tirar foto Em todo canto Também tem mais salas Pra palestra Teatro E essas coisas E massagem também Esse pá, né? Tem, tem Olha, gente Essa sala É uma sala da versão maior Daquela Parecendo daquela Do hotel de Foz do Iguaçu Que a gente fez Nosso amigo oculto, lembra? Isso mesmo Não foi dessa forma? É, assim Aqui, ó Assim, ó Em meia lua É mesmo Ô, vamos fazer a sessão De fotos inesperadas No hotel? Vamos Vou Então vem Vamos fazer uma aqui Já de cara Vai Tira a foto nossa aí Vem, galera Gente, eu acho que eu bem Cansei do álbum Se você quiser Mais grosseria Mais de R$1,700 Você gostou dessa? Vou te dar pra você Postar o seu livro Obrigada, João Voltamos pro quarto, gente São sete e meia A gente tá começando A gente tá começando A dar uma fominha Mas o resto da galera Não tá com fome ainda Então nós vamos Esperar pra ir jantar Lá pras nove Por que você tá com fome, amiga? Por que você não tá com fome? Só tá com fome o Jean e você? Ah, ah Olha só Eu também acho Eu concordo Um jogo A gente trouxe muitos Eu animo Galera, votação Eu sou? Quem vota? Eu gosto muito De quem sou, velho Acho que quem sou? É, eu sou Quem sou, eu sou Tá, então Vareta Não vai África Mas tem gente pra áfrica? Tem, uai Luiz, Glenda e eu Três Você, a Ayla A Ayla Jean e você Três Felipe, você vai querer jogar? Não Viu? A dúvida é Eu sou ou África? Ah, eu acho que eu sou Vamos rapidinho Eu sou Que é rapidinho E aí a gente vai pro África Isso, depois jogar África E aí a gente janta Tá Então beleza Então vai Ó, então tá aqui O eu sou Você pode ser Animal Comida Objeto Ou profissão Beleza? A princesa tá diferente Vai A princesa tá diferente mesmo Podem pegar aí A carta de vocês Não olhem Só coloca assim, ó Onde for que for Que seja Vamos lá Pode começar as perguntas Vai, Glendinha É, eu sou um animal? Não Não Eu sou um animal? Não Eu sou um animal? Não Eu sou um animal? Sim Sim Eu sou um animal? Sim Eu sou uma comida? Sim Eu sou uma comida? Não Ah Eu sou uma comida? Não Eu sou um mamífero? É É Eu sou um mamífero? Não Não? Deixa eu ver Não, não mesmo Eu sou uma comida Nossa, que difícil, né? Porque eu sou comida Eu sou uma comida branca Pode ser que sim Pode ser que sim Mas não Não é sempre Não necessariamente É Eu sou uma profissão? Sim Sim Eu sou uma profissão? Sim É Eu sou grande? Sim É Eu sou pequeno? Sim Sim É Eu sou uma proteína? Não É Eu sou Eu trabalho na TV? Não Eu trabalho na TV? Não Não Eu sou um felino? Não 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 é não Eu sou verde? Não Não Eu sou de comer no almoço e jantar? Aham Ora, se quiser Eu se deixar Ai, deixa eu ver Eu prendo pessoas? Sim Eu sei o que eu sou Ah, você Eu trabalho sozinho? Sim Sim, mas pode ter também Pode ter Eu sou grande e gordo? Sim Sim Eu sou um anfíbio? Não Eu sou... Que triste o que eu sou Para de mexer no cílio e se afim, senão você vai tirar aí tudo Eu já tô tirando Então para, só foca no que você é Eu sou... Eu... Eu esqueci o que eu tenho que perguntar, gente Eu tô perdida Você é uma comida, amiga Não, eu sou uma comida Eu posso te achutar? Pode Eu sou uma carne? Não Isso nem é chute também Isso é uma pergunta mesmo Ah, é verdade E a gente falou que você não era proteína, de fato É, é verdade também É, eu sou um policial E a... Então tá, eu já sei, meu Eu sou advogado? Não, bobão Você é o que sua mãe é? Tá Eu sou um elefante? Não Não Eu era um hipopótamo Não Gente, grande e gordo Você é um pede Eu sou um urso, é um Eu sou... Eu sou... Eu achei que eu era uma bomboleta Mas agora eu tô achando que... Eu tenho um filme? Aranha Acertou Ah... Eu que que eu sou, gente Você dá pra ter vários molhos Nossa Pacarrão? Aham Nossa Cara, é uma dica Eu sou dentista? Eu falei que era o que a mãe dele é Ele ficou ali Assim, ó É a mãe? Será que o meu meu é mãe? Ele vai precisar o banho? Ó, a gente vai jogar agora África Ô Luiz, anda Luiz chegou Vamos escrever as palavras agora então E vamos tirar o time pra jogar África Eu amo Oi gente, eu tenho uma... Ó, eu vou contar pra vocês o nível do meu vício Eu tenho um bloco de notas Com palavras do meu cotidiano Que são difíceis de explicar Para colocar no África Sim, essa sou eu A dedanha Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Você tira para o ímpar com a dedanha Um, dois, três Quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Você, pá, ou ímpar? Vai, pode ir Pá? Pá Pá, você ganhou? Você escolhe Não, mas é que nós dois Você escolhe quem? Nós dois falofados Então pera Então vai Vai, escolhe Escolhe o que você quer Pá Ímpar Ganhei, estamos Você, você Você escolhe Eu falo, eu tinha falado o pá Do bom Você escolhe Jean Jean? Pode Jean Não, mas não é nada que eu trouxe Eu sei que você tem maturidade pra isso Que isso? Não, peraí Mas é que você fica com raiva de mim Você Luiz Pronto, duplas formadas, véi Você é do meu time Ah, para, véi É que se eu não escolher ele, ele ficou com raiva É verdade Você quer ser do nosso? Agora não Ah, então perdi dois Tudo bom, então vem Vem, Jay, anda Vai, 40 segundos Já está rodando O meu time aí, ó No céu tem... Constelação? Não Constelação? Não Astro? Brilha Estrela? Estrela? Ah É Falei tudo, mas não falei estrelas Hoje a gente foi lá em cima no... Terraço No terraço, no teto, na laje Pouso ele, por exemplo É... Ele flota É... É no oceano, o oceano é um? É o mar Atlântico É mar? Tem depois e tem? Antes É... Não, calma não É... O que que é quando uma água congelar em uma caverna? Fala, Tite Acabou, acabou Muito bom, muito bom, muito bom Começou depois e pegou fácil O que foi? Foi Time Vamos lá É... Nos jogos americanos, isso é o quê? Ano que vem vai ter o quê? É... Copa do Mundo Ano que vem é Copa do Mundo? Desculpa É... Nuvem, aquele amarelo, que a gente toma com biquíni, marquinha Deixa marquinha É sol Quente Isso No céu É aquele desenho de cachorro, que parece nós, da família Louris Que desvenda mistério Ah, Scooby-Doo Isso É... A gente bebe transparente Ah, pá Dois litros, isso Por dia Dois litros por dia tem que ser É... A gente faz maquete na onde? Naquele negócio branco? Isopor Isso, garota Aí, o que mais? Ah, isso aqui O nome do hotel O início desse hotel Ouro Ouro Isso, isso, isso Aê Meu time tá demais Seis Vamos學,étique Vamos students Melhor que eu fez, coloquei meu time É onde tá acontecendo as Olimpíadas atualmente Proqui, Japão As Olimpíadas estão acontecendo O jogador mais famoso do Brasil. Luciano Ronaldo, Alain Mar. Você, por exemplo, é um remédio pra alergia. A alegra. Não, tipo, você pode ter. Uma pessoa, ela tem. Alergia? É, mas aí é semelhante. Alergia, alérgico. É, vai curar. Alérgicos. Alérgicos. No. É... É... Acabou. Acabou. Ai, eu falei. 40 segundos. Ah, tá. Um decente e foi. Vai, prima. Foco total. É um conjunto de estrelas. Constelação. Começa com hotel. Ouro. Tem dois ouro. Tem. É, você escreve com uma... Careta. É uma coisa de plantação. Você planta... Soja. Ah, foi você, né? Arrasamos. Então a gente fez dez e vocês... Oito. Oito. Lembrando que o África, pra quem nunca viu, a gente jogou até aqui no canal, são três etapas. Na primeira etapa, você pode falar quantas vezes, quantas... Né? Agora a segunda, só uma palavra, essas palavras voltam. E na terceira, mímica. Então bora pra segunda rodada. Vai, time. Ó. Eu vou falar, né? É. Maquete. Isopor. Isopor. É... Jogador. Neymar. Neymar. Ah! É... Estrelas. Constelação. É... Desenho. Descubiru. Ah, meu Deus. É... Hotel. Ouro. Ouro. É... Praia. É... Mar... Isso. É... Jogos. Jogos. Oi, vida. Ah! Ah! Cadê? Soja. Eu acho que veio? Soja. É... Constelação. Estrelas. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Travou, mas nós fomos bem. Nós fomos bem. E foi. Escrevi. Caneta. Japão. Tóquio. Beber. Água. Água. Tá com... Gostou, né? Nós vamos jantar depois daqui, viu? Clarice. Alérgicos. É... Caverna. Estalactite. Constelação. Estrela. Estrela. Depois. Antes. Prato. Ouro. Boa, 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 boa. Vai, Tchê. Quarentinha. Um, dois, três, e foi. Soja. Helicóptero. Helipoptero. Natação. Soja. Soja. Praia. Sol. Agora a gente fez? Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez a oito? Uhum. Então, agora é a última, que é mímica. Ai, meu Deus, eu amo. Um, dois, três, pra o Dudu falar. Ó, um, dois, três, e vai. Cachorro, nadar. É, peixe, viu? Olimpíadas. Gato. Quadrado. Soja. Cachorro, gato. Animal, leão, tóquio. Dirigir. Alergias? Helipoptero. Estalactite. Ouro. Quadrado. Televisão. Tóquio. Cadê o tempo? Dá aqui. Gente. Manda aqui. Cachorro. Cachorro, gato. Essa luta falou. Acabou, 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 acabou. Acabou. Não, não deu. Nua, amigo. Que isso, velho. Você falhou muito nessa. Mas tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Tô muito cansada, vai. Tô muito bem. Ô, Dudu, você que vai começar? Você foi a última. Vai, amiga. Vai virar, então, Jay. Passa pra cá. Um, dois, três. Vai, amiga. Vai, rápido. Scooby-Doo. Estadict. Soja. Soja. Sol. Mar. Jogador. Estrela. Estrela. Constelação. Antes, depois. Que que é isso? Está aqui, Tietchan. É. Dentro. Que isso, gente? Nossa, gente. A mímica é difícil. As palavras vêm dez vezes. Ah, entendi. Caneta, escrever. Quadrado. Vários quadrados. Caraca, velho. Constelação, estrelas. Soja, esteticiste, stoop-dog. Alergia. Desculpa, eu sou alérgicos. Ai, meu Deus do céu. Flatação e soja, pô. Isso é soja mesmo. Só o mar. Caraca, velho. Nossa, está muito ruim. As palavras vêm duas. É essa, né? Não tem como adicionar isso, não. Um, dois, três. Vai. Alérgicos. Cordão. É, cordão. É, soima. É, correntinha, ouro. Você jogou papel por aí hoje. Soja é, é, so... Nossa, está parecendo ele lá. Beber água. É Neymar, Neymar. Não está contando. Ó, que esbo... Gente, a gente... Gente, 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 não está rodando. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Volta tudo. Pelo menos uma pessoa tinha que ter ficado nessa merda aqui, né, galera? É, com medo. Não, complicou pra gente. É, complicou pra gente. A gente deixou, galera, esses daí. E é porque a gente viu também, não tem up deu. Então vai, amiga. Vai, três e... Agora só segue. Só segue. Segue o jogo. Correio, olimpíadas. Bom demais. É... É, caneta... Antes. Antes. Nada. Mar, sol. Sol, estrela. Estrela, constelação. 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 Mar, sol. Tem dois sol? Não, foi barra aquela hora. Alérgicos. Constelação. Ah, não. Desculpa. Estalatiche. Isso. Estalatiche achou que era constelação. Não, bispo. Estal... Maravilhoso. Olha o que que é isso. Ai, isso é competitivo, não. Um, dois, três e foi. Ouro, escúbido. Isopor. Nossa, escúbido, você tá vendo que eu não pague. É, ouro, estrela, constelação. Isopor. Ouro. Ouro. Ice. Ice. Ele, ponto. Soja é... É, ah, da caverna lá. Lá, da... Labirintite. Labirintite. Soja, água, água, cantil, garrafa, chão, maquete, isopor. Então agora se a gente fez três, quatro, cinco, seis, sete, oito, vocês fizeram dez. A gente ganhou. Uh! Vamos jantar! Olha quem chegou. Você deve me ver o que eu tô vendo. O que a Cleide tá fazendo o bem ali? Olha a galera. Chegou pra jantar com nós. Estamos embora. É na hora, hein? Na janta, né? Ó, gente, chegamos aqui no restaurante. Vegano não vai tá rolando. Não, por favor. Hoje não. Sopa também não. Sopa também não. Entrada. Não. É pra cá então, amiga. Não faz muito sentido. Peixes e frutos do mar também não. Aves também não. Aqui tem massas. Carnes. Filé. Filé miol. Filé miol, molho de pimenta. Não, o que é isso? Molho de pimenta verde é loucura. Massa. Massa cortada. Massa com queijo. E cubos de frango. Ó, gente, agora que a gente sentou aqui, o cardápio chegou, tinha outra de carnes. E assim, eu acho que não tem erro, né? Parmegianinha, de lei. Parmegiana, quem concorda, respira. É suco. Claro que a gente já olha também a sobremesa, né? Antes de começar. Deixa eu ver. Pudim. Hum, eu vou de pudim. Qual a boa? Tem mais algum? Quem mais tem aí? Tem seleção de doces mineiros. Não, pudim, pudim. Pavê do chefe. Fruta. Quem pede fruta com os botinhos? Ó, vou falar com vocês, gente. Parmegiana. Então, tem um aí, prata infantil também que tá da hora. Eu peguei. O meu é sem podio. Gente, o garçol tá pra lá. Ele não tá olhando o nosso. Aí a gente vai chamar a atenção ele com parabéns inesperado. Então, vamos. Parabéns pra você. Nessa data. Que louca. Moço, moço. Moço. Ah, o povo tá até batendo palma lá pra nós, ó. Que loucos. Gente, eu só quero que o moço venha. Cadê ele? O devinho olhou e não veio. Chegou, gente. Olha que maravilha. Aí nós pedimos acréscimo de arroz, porque no prato não vem. Todo mundo pediu parmegiana de frango, então, né? Eu pedi de carne. Ah, tá certo. Deixa eu ver aqui. Aqui não veio ainda. Não chegou ainda. Ah, o quinchel aqui. Ó, o quinchel, boa. Isso aí tudo junto, porque só do lanceiro lá mesmo. Ah, entendi. Entendi. Vai chegar os seus agora, então. Ué, amigo, você decidiu pedir parmegiana também? É porque o moço falou que era muito pequeno. É, o que dizer. Aí pediu parmegiana também? Parmegiana também? E o seu é o único diferente. Hum, delícia, hein? Ó. Molho madeira? Molho madeira, com comelo. Deitou. Não, eu gosto não. Deitou. Eu pediria esse aí também, sem o champignon, no caso. Mas o meu também tá uma delícia. Parmegiana é vida. Gente do céu, eu comi um boi. E até tem meio que um boi. Não, eu comi um boi também. Comi um boi. Nossa, gente, vocês não vão entender. Eu tô muito cheio. Ó, gente, eu vou vir aqui na cadeira de massagem. Ela vai apitar com você, bobo. Tem um lugar aqui pra você colocar a nota, ó. Aqui, ó, no meio, ó. Ah, tá. Entendi, entendi, entendi. É, 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 cinco reais. Cinco minutinhos? Cinco minutinhos. Você também tá querendo? Coloca assim. Ai, que delícia. Você tá pintando. Não pode ficar assim. Cadê ele te ganhando? Ai, meu Deus do céu. Já vem cá. O que eu vou fazer pra você? Vem cá, vira de costas. Vira de costas. Que é tipo... É tipo isso aqui, ó. Ah. O que é isso? Espancamento? Você paga pra ser espancada? Ó, eu vou te dar um pouquinho do meu tempo, viu? Deixa ele só soltar a minha perna, porque tá travou a minha perna. Ó, vai soltar agora. Vem. Vem, 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 vem. Entra, vai. Não esquece, fecha a perna. Ai, fechou a perna. Fechou? Vai. Enfim, enfim. Falei com você que era um se esburro? Fiz a perna, meu caralho. Ó, gente, a gente tem cinco minutos. Colocou um minuto pra cada um. Eu dei ele com três, quatro minutos. Agora, no três, vem outra pessoa. Quem quiser. Vai, sai, 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 sai. Rápido, Glenda, rápido. Vai, Glenda. Cinco minutos. Nossa, Deus. Em vez de tomar dinheiro, né? Pô, mas aqui tá demais. Nossa, que coisa boa. Não é? Esse é o novo esporte da Olimpíada. Revezamento de cadeira. Nossa, isso é muito bom. Não é? É porque depois, eu acho que deve dar um aliviado. É, e vai lá na cabeça. Quando vai na cabeça, é... Nossa, ali em cima, ali, ó. Quantos segundos eu tenho ainda, gente? Trinta. Deixa eu ver. Acabou. Trinta segundos ainda. Acabou, só as contas não bateu, não. Porque a gente tá em seis. Não, mas o Felipe e o Domão não querem, não. Quer, Felipe? Quer, não. Quer, Domão? Se eu tentar pular com força, que eu quero a bicicadeira. Que isso. Que isso, quando eu tô jogando, fez nada. Vai, amiga, você tem dois segundos. Um, dois, três, vai. Ailinha, tu? Rápido. Ai, gente, que delícia, que delícia, que delícia. Olha, meu Deus. Aê. Gente. Não é bom? Gente, que delícia. Não dá pra descer a perna, não. Sete segundos, filha. Sete segundos. Tá vendo a minha canela? Que que é isso? Vai, amiga, vem. Um, foi. Ah, já acabou, já acabou. Vai, Luiz. Aê. Você quer dúvidas? Aqui, ó, meu pai vai no de dois, ó. Ele achou dois reais? Achou. Ô, safado, eu te pedi isso e não me falou que não tinha. Olha que delícia, pai. Vamos ver a perna aqui. Já vai começar. Acabou, amiga, vai acabar em 20 segundos. Acabou, vem. Mentirosa. Ó, meu pai também gostou. Quer, mãe? Quer não, quer não. Chegamos aqui no quarto. E o Luiz tá querendo ir pra piscina, né? Da hora, bem. Só que depois de comer, mano? Quem vai querer ir na piscina? Eu. Quem vai querer ir pra piscina? Eu quero também. Piscinou? Piscinou. Piscinou? Ó, o Jean vai pedir água agora em espanhol. Lá na recepção. Olá, que tal? Olá, que tal? Olá, que tal? É p... Olá, que tal? Olá, que tal? O cara do tio Pes. O público de casa. Vem nas noites. Noites? É noites. É noites. Olá, que tal? Necessito de seis águas em meu apartamento. O que é isso? Não, não, não. Eu já vou, né? Gente, vai ser o mesmo. Ah, não, ah, não. Forçou, forçou, forçou. Mas a mulher entendeu de primeira. Parabéns. Parabéns, gente. Nu, tá abafada aqui, viu? Festa, festa. Festa na piscina. O que você tá falando, meu bem? Vai. Vai entrar, não? Eu tô na púbina. E você? O que é? Vai entrar? Eu vou entrar, óbvio. Eu só tô fazendo o show do Luiz, porque eu sou dancarina do show dele, amiga. Ah, deixa eu ver. E é capaz de me contar, tá? Boa. Não sei se ele vai ter o meu apartamento. Você vai entrar? Meu trip short. Oh! Que legal. Parece que eu tirei o Luiz pra poder entrar. Ah, que legal. Que legal. Que legal. Que legal. A festa na piscina foi boa, gente. Eu deixei meu celular carregando e não mostrei pra vocês. Mas, de novo, amarrei meu cabelo. Só fiquei lá de boas. E eu sabe o que eu fiz? E é isso. Eu usei... Eu sequei minha cueca com secador. Você só trouxe uma? É. Que burro, mano. Ainda bem. Que burro é você. Ah, não sou não? Eu trouxe calcinha. A gente já viajou e você esqueceu o calcinho? Então, e aí? Faz sentido. E eu que trouxe duas meninas. A Gleida tava no décimo sonho. A Gleida tava dormindo? Décimo sonho. Mentira que você tava dormindo, Gleida. Gente, eu tava agora. Eu falo que você tava gritando. Eu nem vi que você tava gritando. Eu te gritei porque vai ter competição de piada! Então, vamos competição de piada. Luiz versus... Eu. Tô sonhando. Dormou. Tá, 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 tá. Vamos lá. Luiz começa, então. Ó, tem todo um preparo. Muito tempo sem 24 horas. A gente volta com isso. Com esse show. Vai! Boa noite, galerinha! Boa noite! A história é esse incrível entre os filhos aqui, né? Ó, mas antes eu queria falar com vocês que todo mundo tá aqui com um papelzinho embaixo da casa de vocês. E quem tiver com o número 7, tá sorteado, vai ganhar um carro na sala. Ih, vamos ver, vamos ver! Proalene, tem que fazer um papelzinho embaixo. Ó, ó, ó. Ó, ó. Mas não tá assim, amiga. É, tá tudo muito perdurado. Galera, ó, a gente tá pra contar que a gente tá nesse clima de univírus. Mas que legal. A seleção brasileira de vôlei tá destruindo. Quem não assistiu, é legal, vai destruir. Queria saber de vocês, se vocês sabem o que um jogador de vôlei faz no banco. Tá de onde? No banco. Espera. Espera. Eu sei. Ele, ele reserva. Ele faz um saque. Você tava no banco, calma. No banco, vai em Bradesco, em Santander, você faz um saque. E no bolo, ele também faz um saque. Ah, muito bom, muito bom. Tchau, palmas, palmas, junto aqui. Palmas, tanto que eu tô... Eu amei. Não, eu gostei, eu gostei. Eu rodei. Do bom, vai ter que fazer um trabalho bom. Vamos lá. Do bomzinho. Conta pra 5 pra entrar no triunfo. Beleza. Um, dois, três, quatro, cinco. Surpreendeu. Surpreendeu, surpreendeu. Surpreendeu. Eu vi uma coisa engraçada quando eu fui no nutricionista e tinha que contar aqui pra vocês. Sentei do lado de uma moça e a senhora tava perguntando pro médico, pro nutricionista. Você falou assim, o moço, como é que eu faço pra emagrecer? Ele falou assim, ó, o seguinte, é só você balançar a cabeça de um lado e pro outro. Mas não tem ideia o lado da hora que o cara fala, mas por quê? Que horas que eu faço isso? Ele toda vez que alguém te ofereceu comigo. Já tá muito foda, né? Já tá muito foda, você tá com sono, né? Você tá com sono, né? Você tá com sono. Mas aí, ainda tá com a boca? Não, 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 é que a moça morreu, a moça morreu. 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 É porque o médico falou pra ela balançar a cabeça, então ela vai fazer assim, pra ela emagrecer. Não, quando ela oferece comida, ela fala doido. Ah, e aí? Não, a moça morreu, cara. Não, 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 a moça morreu. A moça morreu, tava no velório. Aí na hora chegou um rapaz no velório, assim, que não era do velório dessa moça que faleceu. Ela falou assim, ô moço, por favor, você sabe a senha do wi-fi? Aí a mãe da moça chegou e falou assim, ô, pelo amor de Deus, respeita a falecida. Ele falou assim, mas é tudo junto, aí você vai falar. É o melhor biado da PH lenta. PH ganhou, PH ganhou o stand-up, êêêêêêê. Mentira. Vamo pra votação, vamo pra votação. Ó, o outro ali, ele virou muito seu fã, mano. Na moral, você é o primeiro FC. Foi o Jean que vai fazer. Do Dumont stand-up. Ó, meu voto. Meu voto vai... Meu voto vai em último. Vai em último. Seu voto. Dumont. Dumont. Seu voto. Eu vou votar... Eu vou viajar de... Eu vou votar no... Mas eu não entendi a sua de primeira, mas eu gostaria do velório. Então eu vou no... Dumont. Seu voto, Glendinha? Meu voto vai no Luiz. Meu elemento preso aqui da porta, stand-up. E gostei da coisa do saque lá. Gostei. Eu gostei muito da do saque. Só porque... Porque foi nova pra mim. Eu já conhecia do velório. E já conhecia também a do... A do não, balançar a cabeça. Então assim... Mas apesar de ser duas piadas boas, independente se eu conheci ou não. Me relembraram, inclusive, pra poder passar pra frente. Mas meu voto vai no Lu, que eu achei que ele chegou. Contou ali a piada do olhando pra baixo. Todo mundo interagiu. Foi um stand-up, blá, blá, blá. Enfim. Empatei. Empatei. Ficou com vocês a disputa. Comenta aí quem na competição de piada foi melhor. Lu ou Dumont? E agora... Entendi. E agora vamos ver um filminho até a gente dormir. E hoje tem rolê no hotel às 3 a.m. Eu sei que vocês amam isso no 24 horas. Eu sei que vocês amam isso. E como a gente voltou com 24 horas, nada mais justo que voltar com o rolê das 3 a.m. Ainda mais em hotel, né, gente? Misericórdia. Naqueles salões. Ai. Talvez todo mundo vai dormir no ar do filme, gente. Eu tô quase. Vai, amiga. Apaga a luz, porque vai começar nossa sessão de filmes. Já voltamos. Ó, só eu e Luiz. Estamos vivos. O povo tudo dormiu. Ai, Linha tá ali ainda com a noz. Eu tô. Dormiu. Cadê Dumont? Já foi também pro sofazinho dele. A Glendinha foi pro quarto dela. Você tá sem forças pra ir pro seu quarto, né? Pro nosso quarto. É, minha. Eu tô com a noz. Ô, meu Deus. Olha, eu só sei que a gente vai dar uma cochiladinha ali. Na verdade, só uma descansada mesmo, gente. Porque já são duas e sei lá quantos. E aí... Eu vou dar de comer doce. E aí a gente vai lá. Andar pelo hotel com vocês. Então tá daqui a pouco agora. Bom dia. Bom dia. A tropa do Serrão tá chamando pra piscina. Bom dia. Gente. Cadê? Três e vinte e sete da manhã. Passou um tiquinho do horário. Temos uma dormidinha de uma hora. Mas... Não dava, gente. Que cama perfeita. Inclusive, que frio. Eu vou ter que botar uma blusa pra ir lá. Porque senão... Isso errou pra mim. Acorda. Acorda, princesinha. Acorda. Acorda. Véi, você vai ficar com torcicolo, com o braço doendo e com o frio. Acorda. Acorda, princesona. Princesinha e princesona. Acorda. Que isso? Parece que ele tá morto. Que isso? Olha aquele com a boca. Acorda, acorda, princesa. Real. Ó, gente. O primeiro lugar que a gente vai é no Elipão, tá? Pegou o cartão do quarto? Eu não. Você pegou? Pegou. Ó, até que o hotel é bem iluminado, né, gente? Nossa! Nossa, olha que medo. Parece que tem alguém ali embaixo. O que é isso? Nossa, só de pesado, vocês. Quer chamar atenção, quer chamar atenção. Nossa, você tá doido. Olha. Eu acho que ele vai dar mais tempo. Nossa, isso não é incrível. Só vi a sombra. Ai, que delícia. Vista. Olha. Cuidado, gente. Tem um degrauzinho aqui. Ah, deixa eu contar pra você. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Você me pediu. Eu vou buscar essa quantidade. Você busca pra mim? Puxa igual no filme. Gente, aquela vista de lá tá muito linda. Cadê? Olha a luz. Eu queria dizer que eu sei que aqui tá gostosinho. a vibe e tudo mais, mas tá frio, não tá? E digo mais, e digo mais. Não só frio. Eu tô com sono sem vocês. Eu tô com muito sono. Cadê, cara? Filmando? Vambora. Vamo dormir. Vamo dormir, não. Nós tem que ir lá embaixo no salão do primeiro andar. Ah, meu Deus do céu. Gente, antes da gente descer, a gente deitou aqui. Sim, gente. Pra ver o céu. E tá muito delícia. No caso, a Glinda e o Luiz devem estar lá embaixo. Putz, connosco. E a gente aqui, a gente aqui sabe de toda a natureza, sabe? Que para pra ver estrela. Meu céu, o céu tá muito bonito. Pouca estrela, mas tá linda. Agora, silêncio. Senão os vizinhos vão tudo xingligar na recepção do hotel brigando connosco. Vou pedir um elevador. Vou pedir um elevador. Ah, ela andando descalço. Sou o Caipira. Sou o Caipira. T, 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 t. Ó, gente, chegamos aqui na área. Não, a gente tá gostando de andar, hein? Tá gostando de andar. Cara, eu não ia xingar porque eu tô descalço. Nossa, olha aquela luz roxa. Que escuridão. Ah, aquela luz roxa. O que? Aquela coisa roxa ali. Ah, gente. Ah, gente, aquele flash ali é realmente um bonito. Ele, se ele tivesse ficado quieto, mas ia na luz roxa, ele podia dar um susto que foi em nós. Olha lá, gente, ele tá andando lá. Olha, vocês tão vendo? Ah, não. Luiz, velho. Luiz, velho. Olha ali, gente, ele tá andando. Gente, olha isso aqui. Olha isso aqui. Parece um cachorro. Ai, meu Deus, que idiota. Ó, vamos ver. Nossa, mas as portas são todas abertas, né? É, deve ser que é pra ninguém entrar. Ai, aqui dá um medinho, entendeu? Não é tão medo, cara. Você quer que você... Merda, eu fizia um barulho, foge. Ai, caramba! Ai, caramba! Caramba! Que desculpa! Gente, eu me assustou você, então eu tô na parada da porta. Não ficou nada a mais, caramba. Amém! Gente, a gente vai dormir agora. São 3h53, deu do rolê. Não, já deu demais. Já amanhã, vocês me acordam, menos de meio dia. Ah, meu filho, vai aprender o café da manhã? Ah, amanhã. Sério? Cara, tá, o que é isso, meu filho? Nossa, quando eu durmo em um hotel, meu filho, eu boto pra despreitar 9h30. É uma paixão legal. Eu vou fazer o café da manhã, eu tô conduzindo. É, é. E outra coisa, o povo fala que esse hotel aqui, o café da manhã, é tipo, muito gangsta. Pode apertar. Tá vendo? Segura. Segura esse menino. Boa noite, galera. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Até mais. Nossa, gente, corrigão. 7h50, 8h da manhã. Bordão. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que soninho gostoso, gente, vocês tem noção. Vocês tem noção. Cara, eu nunca vi isso na minha vida. Ah, ela não vai ir tomar café. Pois eu vou, pois eu já tô. Pronta. Bom dia, bom dia. Vai tomar café? Não? Vai tomar café? Não. Hã? Uhum. Vai tomar? É isso. É sobre. É sobre, meu filho. Ó, gente, cafezinho. Tem aqui bacon. O que é isso? Parece uma lasanha. Aqui, ó, lugar de fazer omelete. Aí temos aqui os frios. iogurte e a mesa de pães e biscoitos, ó. Muitas opções. Nossa, mas o Felipe veio sentar tão longe que até pra repetir. Da preguiça, eu morri. Não, é porque já vou fazer na caminhada, né? A gente faz o movimento ali, o exercício. Amiga, não deu. Peguei a fruta. Peguei, já peguei tudo. Biscoitinho, peguei... Mas é só a primeira vez. Não, tô falando assim. Eu tô indo lá ainda pegar meu omelete depois. Gente do céu, eu tinha pedido o omelete, né? E tinha comido essas coisas. Eu tô cheia já. E o meu omelete tá aqui. Quem quer metade? Esse aqui, meu filho, eu fui no espoleto pra fazer. Botei azeitona, botei bico, botei... Tudo que eu tinha direito. Agora a gente vai subir pro quarto de novo. Porque hoje tem... Hoje tem não, né? Agora tem competição. Não vou contar de quê. Ó, gente, o Felipe desafiou agora a Ayla. Porque já tivemos. A Glenda falando, pedindo água em mês. Gente, eu não achei justo. Já pedindo água em espanhol. Não precisa falar inglês. Agora a Ayla vai pedir inglês. Vai pedir água em... Francês? É, italiano. 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 O francês é mais difícil. Não, o francês eu acho que nem sai o som assim. Sabe? Vai, treina aí. Ela tá colocando... Ó, gente, eu vou lançar meu som. Voraste seis águas, por favor. Tchau. Voraste seis águas, por favor. Oh! Oh! Vai, 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 vai. Tchau. Voraste seis águas, por favor. Tchau. Voraste seis águas, por favor. Gente, ela fala inglês muito bonitinho. Bom, eu estou passada. A mulher fala muito bom. Ela perguntou se eu queria água gasosa ou água normal. Agora vamos. Arrasou, arrasou, arrasou. E na parte do italiano, ela entendeu? Não. Ela falou do you speak English. Tipo, você fala inglês? Aí ela falou. Ela soltou. Mas ela foi esperta. Ela foi esperta. Vamos agora para a competição de dança, só que foi atualizada, exatamente. Competição de Tik Tok. Quem fizer a melhor dança do Tik Tok. Vou analisar todos os passos. Inclusive, está cotado para nas próximas Olimpíadas já ter isso aí. Nossa, ia ser tudo, né? Ia ser tudo. Ia mesmo. Preparada? Preparada. É uma dança complexa, hein? Vamos ver. Como é que eu vou competir? Eu nem fiquei sabendo, gente. Ayla e Jean. Oh, meu Deus. Um, dois, três, vai. Ah, mentira. Que você escolheu essa? E a gente fez errado. É essa, ó. Vai. Uma mão. É uma mão só, amiga. É assim, ó. É assim, ó. Segura, segura. É assim, ó. Vai, vai, malradão. Ah, ela fez assim, ó. Ó, gente, não ria. Eu prometo que eu vou fazer melhor da próxima vez, tá bom? Tudo bem. É porque eu fiquei desestabilizada com os meus competidores. Preparado? Não, tô preparado. Um, dois, três, vai. Ah, eu gostei dele. Sá, águia. E aí, só. Eu trouxe do balancão. Bom, porém, mais uma vez, ele errou também. Porque essa daqui, depois do... É, bota pra cantar papum, aí faz isso aqui. Aí depois faz esse daqui. Não é, ô, Ailinha? Você me... É assim. É assim. Ah, no seu TikTok, você só fez errado. Então, se eu fizer assim, me dá descer. É isso. Mas ele teve a... Não, eu reparei, mas... Eu gostei da coisa da confiança. Eu reparei, mas eu estou reparando na dança do TikTok. Vamos ver, Ailinha, é tu? Um, dois, três, vai! Aê! Esse é o meu. Eu não errei, passa, amiga, eu não errei. Arrasou, arrasou. Vamos lá, vamos lá. Podemos dar os nossos votos? Pode. Pode. Ó, nós somos jurados aqui, nós três. A Camila está querendo ser jurada, mas a Camila sabe muito. Ela sabe muito. O jurado geralmente não sabe muita coisa. Ele não tem que ter noção técnica. O jurado geralmente, eles não têm muita noção. Eles votam, tipo... Porque eles acham legal. Eu acho legal. Vou votar mesmo. Então é o seguinte, ó. É uma competição muito difícil, porque é o seguinte. A gente tem pessoas de alto nível. Alto nível. Alto nível. Alto nível, entendeu? Altíssimo. A Glenda, Glenda, desculpe, mas eu te dou o terceiro lugar. Tudo bem, gente, tudo bem. Entendeu? Eu acho que eu mereci esse lugar, essa posição aqui. Agora o Luiz já falou o segundo lugar. Ó, eu acho que o segundo lugar, pra ninguém mais, ninguém menos, é... Do que o Jean. Porque, de fato, ele mostrou muita força e determinação ali, confiança. Que tem um futuro legal ali. Ele na profissão, porém, eu acho que... Tá no início da carreira. E o Dumont revela pra gente agora, de quem ficou o primeiro lugar, que tipo... Não, é segredo. Fala, fala. Ninguém sabe ainda. Fala, calma, calma. Com calma, suspense. Mútil de suspense. Ailinha! Merecido, merecido. Quais são os pontos ali? Você acha que foi o diferencial que ela... Ela não estava amassada. Não estava amassada. Ela não ia lá fora. É, não estava amassada. Eu acho que isso foi um fator fundamental, sabe? E a performance também, né? Não, a performance foi muito boa, mas não estar amassada já é um ponto. Tipo, foi que... E executar a dança. Primeiro, segundo lugar ali, distanciou por causa disso. Parabéns, Arda. Aê, uhul! Obrigada, jurado. Obrigada, galera. Família. Família. Eu dansei muito pra estar aqui hoje. Agora, gente, a gente vai pra piscina lá de baixo, porque a gente não foi lá. E... E é isso. Vou sentir saudades da nossa areazinha. Outra gente fez uma festinha ali. Chegamos aqui na piscina, gente. Tem duas pessoinhas aqui. Vamos ver aqui. Tem a piscininha e tem aquela jacuzzi lá também, né? Que ela está. Ah! Hum, quentinha. A água está perfeita, porque ela não está o quente queimando. Está... E nem gelado horripilante. E aqui não é abafado. Tipo, assim, aqui não é muito fechado. Então, não dá o tema de que está muito quente. É. Mas daqui a pouco eu vou lá na piscina. Ah, viu? Por enquanto eu estou aqui, ó, tranquilinha, entendeu? Vou pular de ponta. Ô, gente, não do quanto sol, cara. Eu amo piscina de dia. Se a gente fosse aquecida, eu acho que eu ia entrar todo dia na minha casa. Juro que sei. Certo? A do meu pai é do que também. É quentinha, né? Ó, gente, nós vamos vir aqui. Você vai pular? Vou. Ai, essa está mais quentinha do que a daí. É essa altura. O povo, o povo. O cara está incluindo o macho. Isso aqui é fofo. Deve ter ficado assim, ó. Quem chamou esse menino? Quem chamou esse menino? Ele molhou a toalha do povo ali todo. Olha, cara, vamos lá conferir se molhar as coisas dele. Oi, gente. O melhor gagana é que eu acabei de ver uns avisos. Olha ali, ó. Proibido saltar, realizar acrobacias ou mergulhar de ponta na profundidade. Eu não fiz nada. É isso, amiga. É isso. Agora eu subi, gente. Subi pra piscina do hotel, porque aqui tá mais quentinho agora. E vou ligar a sauna. Que aí hoje eu vou. Hoje eu vou. Que aí hoje eu vou molhar cabelo, que acabou. Depois daqui eu vou ir pra casa, tomar banho, lavo o cabelo, seco, enfim. Eu esqueci, gente, que eu não tava entrando na sauna por causa dos meus cílios, não por causa do meu cabelo. Mas agora que ela tá ligadinha, olha lá. Tô indo. Tô indo. Espero que os cílios não caigam. Comida chegou, gente. A gente decidiu almoçar pizza e petiscos. Porque a gente já tinha jantado ontem, né? A gente decidiu comer. Porque a gente sabe o quê? Jovem. É isso. É sobre isso. Isso é verdade, gente. Jovem sempre come, mas preferem isso do que comida mesmo. Que filé mignon. Maravilhoso, gente. Gostou, João? Nossa, essa batata desse lugar aqui. Tá aparecendo, sabe o que é o seu? Tá aparecendo até o que foi o Jay que fez. Mas esse franguinho aqui também, ontem foi o primeiro a acabar, ó. É mesmo. Ó, tá no plástico. Ai, não sei se vai. Gente, tá chegando a hora de ir embora. Vocês pararam pra pensar nisso? Imagina, você tá de acabar e a mulher meio... É, gente, não. A gente pega e não abre a porta. Ela pega outra pessoa aqui, a gente... Eu não vou embora. A gente vai querer cantar isso e vamos, viu, gente? Porque eu vou te falar. Um monte na piscina, perto da sala. Lá dentro, inclusive, tava perfeito. Ai, olha, meu cílios não arrancou. Aí eu passo a mão na ele soltando tudo. Aí, ó. A pizza daqui, velho. É que a gente também comeu a lanta tarde. É perfeita. E eu aprendi a gostar dessa pizza aqui, ó. É porque você. É porque você tá? Uhum. Não, não é? É labreza. Ah. É que isso que não sabe, né? Não vou ver a pizza aqui. Vai dormir? Ah, não sei. Só tô vou assistir. Pós-almoço precisa, né? Pós-almoço pede, eu diria. Eu vou dar uma deitada também. Cara, juro. Eu vou sentir tanta saudade dessa cama gigante. Nu, ela é perfeita. Ela te abraça, cara. Ela, nossa, que cama perfeita. Ai, obrigada, Teoro Minas. Muito obrigada. Muito obrigada. Fiquei ali assistindo o TikTok, nem consegui dormir. Agora é hora de fazer a malinha pra ir embora. Partiu. Vambora. Vamos pra casinha. E é isso. Até o próximo 24 horas. Tô animada. Comenta aí onde vai ser. Bora, turma. Bora. Deixa o like se você não deixou. Se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, vou samanatona, Camila Loure. Temos três vídeos por dia. Vem dia, quatro horas e sete meses. Sábado, domingo. Foi muito top esse 24 horas, gente. Tá de volta. Por isso que eu estou feliz. Tá de volta. Isso é verdade. Ó, 1h53 e está acabando mais um 24 horas. Bota a música. Bota a música, tema. Amiga, ainda tem que rodo bem casco. Eu não gosto de perder. A gostar tanto de você. Eu sei que chora. Não fingi que não viveu toda a nossa história. Eu vejo... Muito ficar triste porque a hora eu tinha ido embora. Meu Deus, eu pedi tanto pra não ir embora. Mas tinha que seguir o meu caminho agora. Enfim, gente, um beijo. Até o próximo 24 horas e tchau!